Isso, votarão em três colegas. Voto nominal. Vereador Moacir. Constituição, Justiça e Redação. Sr. Presidente. Não. Então, votar presidente, relator e membro. Não, não, é votar três membros. Depois de cada comissão que elege o seu relator, o seu presidente e o membro. Isso aí já foi para adiantar. Eu voto um colega, o vereador Carlos Ney, um colega vereador Ricardo e um colega vereador Paulo Salim. Vereador Ricardo. Carlos Ney, Ricardo e Paulo Salim. Vereador Clério. Vereador Valdeir, Gizóis, Sérgio Gizóis e Dr. Paulo Salim. Vereador Paulo Salim. Carlos Ney, Ricardo e Paulo Salim. Vereador Sérgio. Valdeir, Gizóis, Sérgio Gizóis e Paulo Salim. Vereador Carlos Ney. Vereador Sérgio, Valdeir e Paulo Salim. Vereador Paulinho do Adílio. Paulo Salim, Sérgio e Valdeir. Vereador Hamilton. Vereador Sérgio, Valdeir e Paulo Salim. Vereador Celso. Paulo Salim, Ricardo e Carlos Ney. Vereador Valdeir. Vereadores Valdeir, Sérgio e Paulo Salim. Vereador Eleomar. Sérgio, Valdeir e Paulo Salim. Vereador Léo Chambão. Vereador Carlos Ney, Ricardo e Paulo Salim. Vereador Luciano. Vereador Valdeir, Sérgio e Paulo Salim. Vereador Valdeir, Sérgio e Paulo Salim. Vereador Amilton Borges, Vereador Moacir, Vereador Celso. Vereador Ricardo. Vereador Celso, Vereador Moacir e Anul e o outro voto. Vereador Clério. Vereador Carlos Ney, Vereador Amildo, Vereador Clérin. Vereador Paulo Salim. Celso, Moacir e Amildo. Vereador Sérgio. Carlos Ney, Clérin e Amildo. Vereador Carlos Ney. Carlos Ney, Clério e Amildo. Vereador Paulinho do Adinho. Amildo Tim, Clérin e Carlos Ney. Vereador Amildo. Clérin, Carlos Ney e Amildo. Vereador Celso. Amildo, Moacir e Celso. Vereador Valdeir. Os vereadores Carlos Ney, Clérin e Amildo. Vereador Leomar. Carlos Ney, Amildo e Clério. Vereador Léo. Vereador Celso, Moacir e Amildo. Vereador Luciano. Comissão de Finanças e Orçamento. Carlos Ney, Clério e Amildo. Vereador para a Comissão de Saúde, Assistência, Educação e Cultura. Vereador Moacir. Seu presidente, eu anulo todos os três votos. Hein? Eu anulo os três votos. Vereador Ricardo. Anulo os três votos. Vereador Clério. Voto os vereadores Sérgio Cristóvão, Moacir e Clérin. Vereador Paulo Salim. Anulo os três votos. Vereador Sérgio Ney. Sérgio Cristóvão, Clérin e Moacir. Vereador Carlos Ney. Moacir, Sérgio, Crisóvão e Clérin. Vereador Paulinho Dadinho. Vereador Moacir, Clérin e Sérgio. Vereador Hamilton. Vereador Sérgio, Moacir e Clérin. Vereador Celso. Nuno. Vereador Valdeir. Vereadores Sérgio, Clérin e Moacir. Vereador Leomar. Moacir, Sérgio e Clérin. Vereador Léo. Nuno. Vereador Luciano. Sérgio, Clérin e Moacir. Agora para Agricultura, Aviação e Obras Públicas. Vereador Moacir. Seu Presidente, eu continuo anulando meus três votos. Vereador Ricardo. Faço questão de anular meus três votos. Vereador Clérin. Vereador Carlos Ney. Valdeir Ricardo. Vereador Paulo Salim. Anulo os três votos. Vereador Sérgio. Ricardo, Valdeir Carlos Ney. Vereador Carlos Ney. Valdeir Ricardo e Carlos Ney. Vereador Paulinho Dadinho. Cardinho, Carlos Ney e Valdeir. Vereador Amil. Carlos Ney, Valdeir e Ricardo. Vereador Celso. Nuno. Vereador Valdeir. Valdeir Carlos Ney e Ricardo. Vereador Leomar. Ricardo, Valdeir e Carlos Ney. Vereador Léo. Eu deixo para vocês continuarem decidindo. Nuno. Vereador Luciano. Vereador Valdeir Carlos Ney e Ricardo. Comissão. Direito Consumidor. Vereador Moacir. Vota em Nuno, seu presidente. Vereador Ricardo. Faço questão de votar Nuno. Vereador Clérico. Vereador Ricardo, vereador Celso, vereador Paulinho Dadinho. Paulo Salim. Anunos, três votos. Vereador Sérgio. Vereador Celso, vereador Paulinho. Vereador Carlos Ney. Celso, Valdeir Ricardo e Paulinho. Vereador Paulinho Dadinho. Vereador Amil. Paulinho, Celso e Ricardo. Vereador Celso. Vota Nuno. Vereador Valdeir. Vereador Ricardo, vereador Paulinho e vereador Celso. Neyomar. Paulinho, Celso e Ricardo. Vereador Léo. Nuno, vereador Luciano. Celso, Paulinho e Ricardo. Eu queria convidar a doutora Elma. Convido a doutora Elma e a Ravena para... Bravo. 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 Escucha то alles alumno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL